Amém, criança de emergência, depois de uma tarde tão maravilhosa como essa, né? Que Deus se fez presente, falou conosco e cheiu o nosso coração de alegria Então a nossa palavra de hoje, não só minha, como das tias que estão sempre comigo É gratidão ao Senhor, né? Primeiramente, e se eu esquecer de alguém, me perdoe, tá certo? Mas agradecer ao nosso Deus que tem nos proporcionado uma festividade tão maravilhosa Enquanto as tias, essas semanas, estavam tão preocupadas, né? Senhor, envie, Senhor, providencie E Deus é tão bom que sabe que nós somos seres humanos e tão perfeitos E a gente não confia totalmente, esse é o nosso erro E Deus chega na hora exata, no momento certo E Ele nos surpreende, nos dando uma festa tão maravilhosa E eu disse aos Licarne Deus, se a Tua presença não for conosco Os nossos esforços não adiantariam E Deus se fez presente Nos surpreendeu, né? Que Ele sempre nos ajude nessa caminhada Quero agradecer as tias, aos papais, às mamães Que enviam seus filhos todos os sábados Sabemos que o tempo é corrido Mas eles priorizam levar as crianças para o ciclo de oração Que Deus abençoe Os que contribuíram indireto e indiretamente Que Deus recompense com bênção do céu O nosso presbítero, Davi Amaral, a sua esposa Irmã Valdete, que Deus me abençoe Que Deus me recompense E obrigada pela paciência conosco Amém? Quero agradecer as tias E a toda igreja Fica aqui o meu agradecimento Em nome de Jesus Amém? Amém! Então vamos ouvir a Tua presbíteria Tua presbíteria